Fala aí pessoal, Cristiano Macedo aqui com vocês e neste vídeo eu vou trazer um site para você editar a sua foto de perfil em qualquer rede social Instagram, LinkedIn, Facebook, Youtube, não importa Eu já trouxe um vídeo aqui no passado mostrando como você poderia editar no Canva Mas é um pouquinho mais trabalhoso Neste vídeo eu vou trazer um site que faz basicamente tudo no automático Basta você escolher a sua foto e escolher o fundo Se não é inscrito no canal já sabe, já vai se inscrevendo, deixando o seu like e os seus comentários Bora para o vídeo Então vamos lá pessoal, o site é esse daqui, pfpmaker.com Você vai entrar no site, não precisa nem fazer cadastro e vai clicar aqui neste mais Procurar a foto que você quer editar e deixar com o fundo personalizado Vou colocar essa foto aqui pessoal, veja que ela já é uma foto tratada Então eu vou apenas editar o fundo da imagem Pronto, ele já carregou a foto Veja que ela não está bem enquadrada né Então você vem aqui no ajuste de foto E você faz o enquadramento que você quer Se você quer mais um Ou menos um E aí você posiciona a foto da maneira que você achar melhor Certo, vou deixar assim Pronto E aí aqui aparecem as opções de fundo E são todos gratuitos hein pessoal Você pode escolher vários para fazer download É só vir aqui ó, clicar na setinha e fazer o download Outra opção que o site também lhe dá É que se você vir no ícone do olho Ele mostra para você opções de capa personalizada Que você pode utilizar, por exemplo, no Facebook ou no LinkedIn E aí essa opção que você escolher vai ser a opção de layout da capa Da cor da foto de perfil que você clicou ali no olho Então essa daqui verde por exemplo Eu entro aqui Ele já dá a opção de verde Então caso eu queira esta Uma dessas opções de background De capa, de perfil Eu posso clicar aqui na setinha E fazer o download, apenas isso Aqui em colors você pode escolher outras opções de cor Tem as cores sólidas Também tem as cores gradiente E aqui embaixo, opções mescladas Deixei em azul para rolar aqui para vocês verem a infinidade de opções que existem no site Você pode fazer download de várias opções Assim, você pode personalizar a sua foto de perfil De acordo com a rede social e ocasião E aí, gostou desse conteúdo? Essa dica lhe foi útil? Então já compartilhe Mante para aquele seu amigo que precisa editar ou melhorar a foto de perfil Deixe também os seus comentários Participe com suas opiniões E até mesmo críticas Por que não? Deixe o seu like caso tenha gostado do vídeo Mas se não gostou, deixe o dislike também Não tem problema O importante é participar e deixar a sua opinião Um abraço e sucesso e prosperidade a todos nós